Ah, meu benzinho, me dá a mão Vem mais pra perto, só eu e você Vamos juntinhos mergulhar Nosso destino festejar Meu amor, meu amor Você tem o que eu sempre sonhei Vem dançar, vem ver a lua cheia E sentir no beijo, meu amor Nós dois juntinhos, toda paixão Amor em chama, perco a razão As suas mãos têm a magia Você me seduz, eu sou só sua Meu amor, meu amor Você tem o que eu sempre sonhei Vem dançar, vem ver a lua cheia E sentir no beijo, meu amor Meu amor, meu amor Você tem o que eu sempre sonhei Vem dançar, vem ver a lua cheia E sentir no beijo, meu amor Vem dançar, vem dançar, vem ver a lua que eu sempre sonhei Vem dançar, vem dançar, vem de marcha E sentir no beijão Vem dançar... Vem dançar Abertura